Boa noite, 30 de abril de 2020, às 18h10, vamos aplicar a famosa batida de pedra na parede, vocês podem verificar que a parede está só em filtração, estamos usando um compressor de 25 litros, ele vai no máximo 120 libras, infelizmente por esse compressor, porque ele é pequeno, a gente está colocando 90 libras na pistola para poder pintar, vocês vão verificar aí com 90 libras. Então, vamos lá. Então, vamos lá.